Gira a coroa, em Vila Isabel, a cor do nosso bairro, azul e branco de noel. Gira a coroa de coração, em Vila Isabel somos irmãos, a cor do nosso bairro eu vou dizer. Qual é? Azul e branco até morrer. Vias MCs, enfim, renasce a esperança. DJ, um abraço. O bonde se uniu, o caco é mais de mil. Macaco, um, uh, 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 macaco, o bonde se uniu, macaco é mais de mil. Macaco, macaco, hoje no festival quem age do gareirão é o morro do macaco, meus amigos, meus irmãos. A gente fria, pois só não faz a programação Enquanto o tiseiro sempre solta a matéria do sol Vamos essa de brigar, sem essa de alemão Pra justiça, liberdade, só o voto do bolão Por favor, abra a passagem, veja e vamos respeitar O rap do macaco demorou para abalar Veja em qualquer lugar, disputando o festival O bonde do macaco vai cantando na moral O bonde se uniu, macaco é maior de mil Macaco, macaco, o bonde se uniu, macaco é maior de mil Macaco, macaco Atenção ao lado A, atenção ao lado B A corrente de frente, quem faz amigo é você O nosso está formado há muito tempo, sangue bom Paredão indestrutível, bonde da disposição Viremos da zona norte, lá no bairro de Noel É, é, porro do macaco fica em Vila Isabel Hoje o ritmo do banho está contagiante Por isso, carinha de Davi eram todos eleitantes Pra cantar no festival, levantando o galerão Por isso, todos os amigos vão mandar esse refrão O bonde se uniu, macaco é maior de mil Macaco, 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 macaco O bonde se uniu, macaco é maior de mil Macaco, macaco Parque Columé, jovem do Porta Pogô Perto Ribeiro, Vigário e Genovô Cidade de Deus, Taquara e o Marechal Fula, Capa e São José, Xatuba e o Vagabal Vila, Guenete, Amarelo e Morro, Tamor Salveiro, Comigo e Cruz, Antares de Santa Cruz Fazenda de Auma, Odeiro e o Irajá Pra, 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 praça da bandeira Cancela, Camarista Funas, Piedade, Iriri, Abolição Corro do Adeus, Coroa é Sangue Bom Para outros amigos que no rap eu não citei Também mandamos forte abraço especialmente pra vocês Quem tá forte e vale funk, agora você já sabe É o bonde do Macapá, faz justiça, liberdade O bonde se uniu, macaco é maior de mil Macaco, macaco O bonde se uniu, macaco é maior de mil Macaco, macaco Joe, 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 Joe A CIDADE NO BRASIL